Como censurar palavrões através do software Audacity. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode fazer isso de forma bem rápida e fácil aí pra você não perder muito tempo. Então seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael, e muito bem, vamos dar o play aqui no meu áudio no Audacity. Eu coloquei apenas a parte que não tem o palavrão aqui à esquerda e o restante aqui que tem os palavrões à direita. Eu não vou tocar os palavrões pra não tomar aí algum strike ou alguma penalização do YouTube, mas vamos seguir aqui. Aqui então seriam os outros dois palavrões que eu iria falar. Para editarmos esses palavrões você pode fazer o seguinte, você vai selecionar aqui o trecho do palavrão e vai vir aqui em gerar. E depois aqui você vai selecionar a opção tom. Aqui você não precisa alterar nenhuma configuração, o Audacity já vem configurado pra deixar aquele tom de pi automaticamente. Então basta você dar um ok aqui. Veja aqui que ele vai fazer uma alteração na minha timeline, e agora eu vou selecionar o outro palavrão que eu falei aqui, e vou colocar aqui em gerar, tom, e dar outro ok. Se darmos o play aqui, vai se f***. Você vai ver que ele já vai ter alterado aí os sons nos trechos que identificamos aqui pra colocar o tom, ou no caso, a tarja do pi em cima dos palavrões. Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo rápido aí tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal pra continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias. Se em algum dos seus outros vídeos você tiver estourado o áudio, ou seja, falado alto demais, saiba que dá pra recuperar, ok? Eu vou deixar aqui no card de acima um outro vídeo pra você conferir como fazer isso. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, por favor, deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.